A concorrência te distrai com inúmeros artifícios. Mas carros de qualidade só na estação. Conheça em reserva o Nissan Martin e Nissan Versa. Escolhidos compra do ano pela 4 rodas. E tem muito mais. Nissan Frontier por R$ 86.390. Taxa zero e versões com até R$ 12.000 em descontos. Nissan Livina por R$ 42.590. Com taxa zero em 36 vezes. Sem distração. O melhor negócio é na Nissan Estação, em Várzea Grande. 36320303. 373203.